Boa noite, estamos entrando aqui pela Band Rio com mais um deles delas, que nesse ano de 2010 completa 20 anos no ar. E hoje o nosso convidado aqui é um grande político aqui do nosso estado. Há 20 anos ele é deputado estadual e há 8 anos ele comanda a Assembleia Legislativa aqui do nosso estado. Conosco hoje o deputado estadual, pré-candidato ao Senado pelo PMDB, deputado Jorge Vicente. Boa noite, deputado. Boa noite, Leleco. Boa noite, Júlio. Boa noite, jurista doutor Ali Berger. Boa noite ao servista político Geraldo Tadeu. Boa noite, meu amigo jornalista Ulster Carvalho. Boa noite, meu amigo do barredor Ciro Darlan. Bom, Leleco, eu ia apresentar os nossos convidados, mas o nosso presidente já fez isso. Eu então vou chamar os comerciais da Band e a gente volta já já com o Jorge Pissiani, presidente da Assembleia do estado do Rio de Janeiro. Mas antes do comercial, Júlio, nós vamos apresentar aqui hoje no final do programa o nosso baú do Chacrinha dos Golden Boys. Nós vamos assistir um pedacinho e voltamos já. Eu quero lembrar aqui que amanhã, dia 24, aqui, segunda-feira, 18h30, na Universidade, Cândido Mendes, ali na Rua da Assembleia 10, é o lançamento do livro Manual do Candidato das Eleições, do nosso aqui cientista político, o presidente aqui, Geraldo Tadeu. Não é isso, Geraldo? Todos estão convidados, você aqui, todos os seus telespectadores vão ter interesse em ir lá ver o Manual do Candidato. Então amanhã lá na Cândido Mendes, na Universidade Cândido Mendes, na Rua da Assembleia 10, às 18h30. Vamos estar todo mundo convidado aqui, vamos lá comparecer. É o Manual das Eleições, né? É amanhã. É amanhã, amanhã. Ó, e você não se esqueça aqui do nosso Jornal do Brasil, que completou há pouco tempo, 119 anos, o nosso JB, que realmente está uma maravilha. Então vamos a um rápido intervalo, hoje nós vamos conversar aqui com o deputado estadual, que foi um pré-candidato ao Senado pelo PMDB aqui do estado do Rio de Janeiro, o deputado estadual Jorge Pissiani. Então vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Bem, nós estamos nessa noite aqui no Delis e Delas de hoje com o Jorge Pissiani, que mostrando a sua habilidade e condição legislativa, apresentou os nossos convidados hoje para um grande debate com ele. Mas eu queria, Lele, começar então perguntando, como foi, deputado, como é que o senhor imaginou essa questão dos fóruns da Assembleia Legislativa que tanto contribuíram aí para o debate da sociedade acerca dos temas mais relevantes que nós tivemos esse ano? Olha, Júlio, o fundamental no parlamento é se abrir a sociedade civil. fomentar o debate, fomentar as ideias. E o Rio de Janeiro é rico em todos os campos. Então a inteligência das universidades, dos centros de pesquisa, das federações, das associações, dos sindicatos, permite uma riqueza muito grande. Hoje é preciso aproveitar essa experiência. O parlamento serve para articular isso. O parlamento é um poder rigorosamente pela sua capacidade de discutir ideias sem preconceitos e a partir dessas ideias verificar o que é melhor para a sociedade e ajudar a apontar rumos e caminhos. E quando há oito anos eu criei o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro coordenado pela Alérgica, com 30 entidades da sociedade civil, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o COPE da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal, a Fundação Getúlio Vargas, a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, que é bicentenária, a Câmara Americana do Comércio, a FEComércio, foi no sentido de aproveitar os sindicatos, de aproveitar o que a nossa sociedade tem de melhor. Isso deu um grande resultado no momento que havia um vazio político. Hoje o governador Sérgio Cabral ocupa muito esse espaço político, mas nós tivemos, alguns anos atrás, que não tinha essa interlocução tão fácil. Isso eu acho que ajudou a trazer o COPE, a CSA... Mas nesse ano é que ganhou mais... Nesse ano os fóruns ganharam mais visibilidade, talvez pela questão do petróleo? Não, eu acho que não. Acho que isso vem se sedimentando. Você... Nada nasce pronto. Sempre tem que avançar. Certamente o meu sucessor conseguirá avançar muito mais, assim como a escola do Legislativo, assim como os aspectos de transparência do Poder Legislativo, assim como colocar na internet o dia de trabalho do deputado, colocando, igualando o deputado ao cidadão comum, ao trabalhador comum. Quando não vai trabalhar, tem que ter o ponto cortado. Isso é preciso dar transparência. Esses elementos de transparência, eles se aperfeiçoam no dia a dia. Eu e o governador Sérgio Cabral fomos colegas de direção da Alerje nos últimos 16 anos. Há oito anos o Sérgio foi presidente, comigo o secretário durante seis anos. Nós organizamos a mudança do Poder Legislativo. Eu dei continuidade. Não há nenhuma ação individualizada do deputado Pissiandes. É um avanço da própria sociedade. Deputado, a Alerje vai anunciar essa semana que vai doar mais de 20 milhões de reais para o orçamento de 2010, aqui para o Estado, para construir 10 centros de vocação tecnológica no Estado, além de 21 já existentes. Esse é o quarto ano consecutivo que a Assembleia faz isso, devolve o dinheiro ao Estado. O que não é comum nos outros estados que a gente vê por aí. Por que o senhor faz isso e como é que é possível? Primeiro, há que se entender que a Lei de Responsabilidade Fiscal evitou parâmetros bem rígidos para os gastos dos poderes. O Alerje, que já gastou há 20 anos atrás mais de 3% das receitas tributárias do Estado, foi fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal há 10 anos atrás como 1,684. Nós temos gasto na faixa de 1,16 a 1,20. Então, nós já temos gasto bem menos do que a lei nos permite gastar. Mas, ainda assim, mesmo com esse 1,20, é possível ter austeridade a ponto de organizar o orçamento, pagando as contas em dias, pregão eletrônico, cortando o salário do deputado que não vai trabalhar, controlando as diárias, controlando as sessões extraordinárias, cortando, o deputado deixou de ganhar nas sessões extraordinárias. Ou seja, com controle social, nós passamos a reduzir ainda mais do que já havíamos reduzido. E sobra dinheiro. Sobra dinheiro e tem que colocá-lo em uma finalidade nova. Nós colocamos a favor de 20 municípios mais pobres do Estado do Noroeste, 1 milhão para cada um, quanto das enchentes. Nós colocamos para construir um grande hospital, unindo 12 municípios do Médio Paraíba e do Sul do Estado, que não tem 1 milhão de pessoas que não tem um hospital geral. É um hospital que custará 70 milhões equipados, nós demos 20 milhões, as prefeituras darão 20 milhões, o governo do Estado 70 milhões. Depois vai funcionar com o convênio do SUS. Presidente? Na outra ponta, Ari, tem uma coisa importante nisso, que é o seguinte. Depois nós doamos 35 milhões para as universidades. A Universidade do Estado de Janeiro, a Universidade da Zona Oeste, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, e também com o ensino à distância, que saiu de 16 mil alunos para 32 mil alunos, e certamente esse ano irá mais. Agora, com o crescimento do Rio, aquilo que o Júlio colocou, através dos fóruns, através de fomentar o desenvolvimento, tem que qualificar a mão de obra. Não adianta fazer um investimento danado em um PP e no PAC, se você não oferecer aos jovens das comunidades carentes as mesmas oportunidades de acesso ao mercado de trabalho que aqueles que podem pagar os cursos profissionalizantes. Por isso, nós estamos colocando mais 20 milhões de reais em 10 centros de vocação tecnológica para treinar a mão de obra, para aperfeiçoar a mão de obra, para requalificar a lereca mão de obra, porque o homem e a mulher acima de 40 anos não têm acesso ao mercado de trabalho, porque não estão qualificados. Se não qualifica o jovem de hoje, imagine o jovem do passado. Então, esta é a função do parlamento, colocar a destino nobre a um dinheiro economizado. Presidente, apesar de publicamente já ter manifestado, se você eleitor convicto do Senado, eu acho que a sua saída da presidência da Assembleia, a sua saída de chefe do poder legislativo do Estado do Rio de Janeiro, vai deixar a Assembleia órfã e confesso que temo pela condução da Assembleia. Vide a forma como o senhor conseguiu, nos momentos críticos, cassação de duas deputadas envolvidas com problemas, cassação do deputado Alvaro Lins, o senhor ter conseguido elevar a Assembleia. Mas a gente sabe das dificuldades que ele dá com o deputado, com o legislativo. O senhor não teme que a sua saída possa desestabilizar até o governo? Porque o senhor realmente conseguiu ser o chefe do poder legislativo que todo carioca deseja. Doutor, eu agradeço a generosidade da sua palavra, mas de forma nenhuma acho isso. Por exemplo, o parlamento, ele é dirigido por 13 deputados. A minha senhora é de 13 deputados. O deputado que mais me orienta é o seu pai, o deputado Gerson Berg, pela sua experiência. É o deputado mais experiente, homem sábio. E não estou falando para lhe agradar, falo porque acho isso. Em momentos muito delicados, deu sugestão, ele continuará sendo deputado e outros excelentes deputados. Nós temos um nível do parlamento muito grande.